Chegamos ontem aqui em Interlaken e hoje é uma cidade que fica entre dois lagos aqui na Suíça e tem três montanhas próximas a ela aqui. E a gente vai pegar um trem, porque mineiro gosta de trem e nós vamos subir até o que eles chamam de topo da Europa, que é Yongfrau. A gente pensou mesmo, na verdade, em tirar uma foto aqui em frente a esse coisa, porque já estamos vendo. Já tem o cara, a Cristina está aí do lado dele. Já pegamos o nosso trem aqui e já começamos a partir em direção a Yongfrau. O dia não vai ajudar também. Trocamos o trem aqui nessa pequena cidade que chama Lauterbrunner. Agora vamos pegar o trem, acho que é da época de 1800 e começo de 1900, quando construíram a Peugeot. e agora nós mudamos de trem e estamos começando a subir. Estamos dentro da penúltima estação, antes de chegar até Yongfrau. Eles param aqui o trem para a gente poder fazer uma vista, mas a vista hoje é essa. Esse aqui é o túnel, nosso trenzinho e a Mateta lá dentro. Esse túnel aqui já tem mais de dois quilômetros que nós estamos andando nele. O pessoal está adorando muito o passeio, muito pra caralho.